Um dia de poucas oscilações nos preços internacionais das commodities. Uma segunda-feira em que o único destaque importante foi o milho. O milho teve uma queda na Bolsa de Chicago nesta segunda-feira, 1,3%. Mercado realizando lucros, como se diz no jargão do setor. Ou seja, tentando embolsar algum lucro depois das altas da semana passada. E aconteceu, então, o que normalmente acontece, que é uma queda no preço, 1,3%. Milho, a perdão sórdia, subiu um pouquinho, 0,1%. Nada muito significativo, mercado praticamente estável. Trigo em Chicago fechou estável também, praticamente no zero a zero. Na Bolsa de Nova Alca, o algodão caiu um pouquinho, 0,1%. Açúcar teve uma queda mais pressiva, 1,5%. Basicamente aqui por preocupação com demanda. Precupação com a extensão da Covid na Europa. Temor que isso, de alguma forma, se reflita no comportamento do mercado. Café, como eu já citei aqui, fechou em alta, hoje 0,9%. O arábica, café robusto em lones, também subiu nesta segunda-feira. Boi gordo aqui no mercado futuro brasileiro, em São Paulo, com queda 0,5%. Embora o mercado físico do boi siga muito aquecido, preço ainda acima de R$ 300,00. Para finalizar, um comentário sobre o câmbio. O dólar voltou a subir hoje, depois de vários dias de quedas, refletindo o aumento da taxa Selic na semana passada. Voltou a subir hoje por fatores externos. Muita preocupação com as moedas dos países emergentes, depois de uma crise, esse final de semana, na Turquia. Houve até demissão do presidente do Banco Central turco. Isso afetou o comportamento da lira turca, com uma grande desvalorização, acabou respingando em outras moedas de países emergentes, entre as quais o nosso real aqui, que acabou subindo, alta de 0,6%, portanto, interrompendo aquela sequência de quedas benéficas que vinha acontecendo na semana passada, por conta do aumento da taxa Selic. Então, está aí o dólar de volta e com toda a força. Tchau, tchau.